Bom dia a todos. Dá início a nossa sétima reunião pública ordinária da diretoria. Temos o coro de quatro diretores, portanto hábito a deliberar. Temos a ata da sexta reunião pública ordinária para aprovação. Indagro dos diretores, tem alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da sexta reunião pública. Solicito ao secretário que anuncie a sequência dos itens que vamos deliberar. Inicialmente informo que o item 25 foi retirado de pauta, bem como o item 5 será deliberado apenas no período vespertino. Informo a nova ordem da pauta, que foi aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens de 1 a 8, exceto o item 5, 12 a 19, 21, 26, 31, 32 e 38. De forma que passa a chamar o item de número 1, é o processo 48.500, 42, 41, 23 e 46. Homologação parcial do resultado e adjudicação do objeto do leilão número 10 de 2013, exclusivamente para a usina hidradétrica São Manuel. Diretor-relator, doutor André Peptoni, informo que há pedido de sustentação oral. Em 13 de dezembro de 2013, a ANEL realizou o leilão número 10 de 2013, leilão do tipo A-5, destinado à contratação de energia proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fontes hidrelétricas, eólicas, solar e termoelétrica, a cavão, a gás natural em ciclo combinado e a biomassa por custo variável unitário, CVU igual e diferente zero, no ambiente de contratação regulado, com início de suprimento estabelecido em 1º de maio de 2018. Utilizou-se a plataforma operacional disponibilizada na Rede Mundial de Computadores e Internet, conforme as diretrizes da portaria do Ministério de Minas e Energia, número 234 de 2013 e 355 também de 2013. A sessão pública do leilão foi conduzida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, e ocorreu em sua sede em São Paulo, sobre a supervisão da Comissão Especial de Estação da ANEL. Na ocasião, o consórcio Terra Nova, composto pelas empresas EDP Energias do Brasil, que detém 66,66% do consórcio e a líder, e Furnas, com uma participação de 33,33% no consórcio, o consórcio Terra Nova, sagrou-se vencedor do lote referente à exploração da usina hidrelétrica de São Manuel. E em 13 de janeiro de 2014, foram entregues na CCE os documentos requeridos para habilitação do consórcio. Em 13 de fevereiro de 2014, o consórcio protocolou na ANEL a carta de número 1, solicitando que a análise da sua licitação, em relação ao GAES São Manuel, fosse priorizada e dissociada dos demais empreendimentos, sobre o fundamento de que se necessita encaminhar o processo de outorga do empreendimento ao MME com urgência. Após a instrução do processo complementar, a Comissão de Listação da ANEL emitiu, em 26 de fevereiro, o relatório de análise da documentação de habilitação da GAES São Manuel e encaminhou o processo para apreciação por essa diretoria. Para homologação e adjudicação parcial do objeto do leilão nº 10, 2013. Segundo a área técnica, deve-se habilitar o consórcio Terra Nova para exploração da GAES São Manuel, considerando que as consorciadas apresentaram a documentação de habilitação em conformidade com os requisitos estipulados pelo edital e estão adimplentes para com as obrigações setoriais. Ademais, argumentou que, para aproveitar a janela hidrológica e iniciar as obras civis necessárias à construção do empreendimento em tempo hábil, permitindo atender ao Sistema Interligado Nacional no menor tempo possível, o pedido é passível de ser acatado pela ANEL por atender ao interesse público ao relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Donato da Silva Filho, representante da EDP. Estão se encontrando. Doutor Donato, nós estamos presentes. Então, passamos à posição da Procuradoria. Procuradoria opina pela homologação e adjudicação do objeto do leilão 10-2013, os termos propostos pela Comissão Especial de Licitação. Trata-se da homologação e da adjudicação parcial do edital do eleilão nº 10-2013 ao vencedor do certame no que diz respeito ao empreendimento hidrelétrico São Manuel, que foi arrematado pelo consórcio Terra Nova. Esse consórcio ofertou o lance de R$ 83,49 por MWh, que representou o desagio de 22% em relação ao preço máximo, que foi de R$ 107,00 por MWh. E a tabela 1 detalha o resultado. A usina de São Manuel está localizada no estado do Pará, tem uma potência instalada de 700 MW e garantia física de 421,7. É uma garantia física até alta, considerando que normalmente hidrelétrica é 50% da potência instalada, estamos falando de 350, aqui é 427, certamente devido ao regime do rio Telespires. A comissão de licitação, auxiliada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, avaliou a documentação de habilitação conforme as exigências contidas na sessão 11 do edital do leilão nº 10-2013. E quanto à antecipação da habilitação do consórcio Terra Nova, fundamenta-se sua solicitação no fato de que o cronograma do leilão resulta em um prazo de apenas 40 meses de lapso, contados a partir da outorga da concessão até a entrada em operação do empreendimento, prazo este que deve ser suficiente para a completa construção da usina. Se tratar de um leilão a menos 5, ou seja, realizado com 5 anos de antecedência, a expectativa era de que o empreendedor dispusesse de algo próximo de 60 meses para construir empreendimento. No entanto, os 40 meses em questão são ainda reduzidos pela necessidade de se obter a outorga de concessão antes do início de alguns processos necessários, como a declaração de cidade pública de áreas afetadas pelo empreendimento. Se subtrairmos desse prazo o tempo de trâmite para emissão e judicialização da DUP, obtemos um leilão com cerca de 36 meses de construção. Essa aqui é a argumentação do consórcio. Ou seja, o leilão a menos 5 se aproxima do prazo de um leilão a menos 3. E de fato, nós temos esse incômodo e verificamos o que está acontecendo no setor e temos que tomar as medidas para que de fato seja garantido os 60 meses de um a menos 5. E o que o empreendedor relata é fato. O prazo de um a menos 5 é muito reduzido em função dos argumentos que estão sendo postos. E esse atraso, segundo o consórcio, efetivo, gera problemas de ordem técnica ao afetar a data de início das obras e acarreta prejuízo em relação à janela hidrológica da região. A próxima janela hidrológica na região do empreendimento começará em maio do corrente ano. A mobilização do empreiteiro civil necessita ser realizada no início desse período, visando aproveitar a estiagem para a execução da ensecadeira de primeira fase das obras do canteiro, o início de escavações em solo e rocha, bem como os acessos internos. Manter este prazo será de fundamental importância, dadas as evidentes dificuldades para a execução desse serviço em período chuvoso. Fecha aspas, argumentação do empreendedor. Logo, senhores diretores, diante dessa manifestação, a comissão de licitação entendeu que era válido os argumentos da janela hidrológica e da agilização para disponibilizar energia ao sistema interligado nacional, em contexto que atendia ao interesse público e tratava de medida de segurança energética. Ressalta-se que a contratação da UGS Samuel Noel em capacidade superior a 50 MW na primeira fase do leilão é garantida pela sistemática, desde que haja interessados na disputa pelo empreendimento, o que possibilita que o leilão dessa usina seja considerado lote exclusivo, sem competição direta entre os demais produtos, mas distribuição da demanda proporcional à oferta. Logo, a partir de tais argumentos e do que consta no processo 48.500.0.42.41.2013, dígito 46, voto pela homologação e pela adjudicação parcial do objeto do leilão, porque estamos tratando apenas da usina de São Manuel, para o consórcio, então, adjudicar o leilão nº 10.2003, para o consórcio Terra Nova, relativamente ao empreendimento HSA Manuel, com início de suprimento em 1º de maio de 2018, ao voto. Em discussão. Primeiro, quero parabenizar realmente a iniciativa de antecipar a adjudicação desse empreendimento, pelas razões que foram expostas pelo relator. Eu acho que aqui também vale a pena ficar atento e orientar a comissão para ficar vigilante com relação também à tramitação com vistas à assinatura do contrato, para se ganhar todo o tempo que for possível. para mitigar aí, pelo menos, parte dessa diferença entre o que seria, vamos dizer assim, conceitualmente um A-5 pleno e esse prazo que acabou remanescendo. Então, eu acho que aqui tomamos a medida correta, porque, realmente, se perdêssemos essa janela hidrológica de 2014, aí estaria realmente comprometido. Romeu, alinhado com essa sua preocupação, é importante que a comissão tome todas as providências para encaminhar com urgência para o Ministério o processo para que seja promovida a outorga, e também, internamente, as áreas técnicas, deem celeridade no que diz respeito à DUP e ao REID. Os processos estão tramitando aqui para permitir a construção e ganhar os 20 meses perdidos, pelo fato do leilão ser realizado no final do mês e o tempo até a adjudicação. Perfeito. Então, talvez, você, como relator, pudesse monitorar essas frentes aí, até junto ao próprio Ministério, que lá também tem uma tramitação para a gente conseguir atingir esse objetivo. Ok, vamos acompanhar essa tramitação. Ok, em votação... Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo, então, que a editoria decidiu pela homologação e pela adjudicação parcial do objeto do leilão 10-2013, denominado leilão A-5, do consórcio Terra Nova, relativamente ao empreendimento HE São Manuel, o início de suprimento previsto para 1º de maio de 2018. Próximo item.